Um novo tempo surgiu Para alcançar corações Carentes de amor Carentes de fé e de luz Esta TV quer trazer Beleza e muita emoção Através da alegria que tem o céu Através de um abraço amigo Esperamos você sempre aqui Todo dia, em qualquer lugar Seu sorriso nos faz também Nos motiva a sonhar Venha sentir também Essa emoção A nossa alegria é Que está com você Se deixe levar As ondas dessa canção Novo tempo Novo tempo O canal da esperança Venha sentir também Essa emoção A nossa alegria é Estar com você Se deixe levar Nas ondas dessa canção Novo Deus O Canal da Esperança Novo Tempo Novo Tempo O Canal da Esperança Amém.